Pessoal, aí é a chegada do boi salgadinho aqui no evento. Vocês aqui em primeira mão. O boi mais famoso aqui, do pajéu. Chegando aí o boi salgadinho. Olha aí velhinho, agora mais merda, do turmante do gato. Olha aí vocês aqui. Façando aí pessoal, para trás aqui, deixa o boi vir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que é hoje o talgadinho, vamos lá, que é tirar suas calas. Posta aí pessoal, vem passando, chega aí velho. Vamos ali. Vamos ali. Será que é hoje o talgadinho? Pessoal aqui da campana. Olha aí, olha o bruto aí, olha. Aí galera, o bruto está lá, está aí. Bruto. Ô bruto, chega bruto. Chega pessoal. Isso é a sorte de todo mundo, sai galera, é hoje. Alvo e salgadinho. É, velho. Olha aí. Olha. Olha aí, olha o mean. Olha o bonzinho. Olha o meio aí pessoal. Olha o boi salgadinho. Olha o boi salgadinho. Salgadinho. Salgadinho aí, salgadinho. Boi, vem, vai levar pra cima. Vamos! 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 Vai pra fora! Vai pra fora! Pessoal tá impossível aqui que não vai. Vai pra fora! Prega aí! Prega aí! Eu já tô esperando pra rar lá. Eu já tô esperando pra rar. Prega aí! Vai pra fora, pichão. Eu já tô esperando pra rar! Vou fazer um chutezinho. Prega! Prega! Prega aí! Prega aí! Prega aí! Prega aí! Eita! E o Rezador? 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 Pronto Rezador? Rezador? Preciso Rezador? 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 Você vai se machucar Você vai se machucar Você vai se machucar Porque você vai se machucar Não, não vai se machucar Ardua! Ardua!